Olá Gilberto, boa tarde, como é que tá você? Tudo belezinha? Tudo na praia. Só não corre? Só não corre. Ah, então tá bom, é isso aí. E a Kombosa tá quase no grau? Quase. E a Gilberto Motors? Tá divulgando? Pô, tá lá, Gilberto Motors. Vai dar boa. É isso aí. Mecânica em geral, né Gilberto? Inclusive diesel, né? É isso aí, bicho. É isso aí. Então tá bom. Tentar, tenta, né? Fala aí, camarada, beleza? Começando mais um Mecânica do Barulho, o videozão que vai ao ar toda sexta-feira. 11 horas da manhã, diretamente aqui da Chibungo Motors e do Gilberto Motors. E tem o Chewbacca Motors também. Aí, Chewbacca. Diga, eu tô fora, né? Chewbacca Motors não rola, né? Chega, Gilberto. E aí, como vai você? Firme, forte e resolvendo o B. Firme, forte e resolvendo o B. Ixi, a primeira que atrapalhei tudo. Firme, forte e resolvendo o B. E resolvendo o B. É isso aí. E o resto? Tirando o ruim, o resto tá bom, então? Ainda bem, né? Pescou, tá tudo certo. Tá certo, é isso aí. Foi pescar o final de semana, né? Tá vendo as fotos ali? Fui, fui sair daqui sexta-feira, saí sábado de madrugada. Mas foi pescar, peixe normal, né? É, em alto mar, né? Não, não era piranha. Ah, tá. Não, piranha. Piranha só no... Só no manão. Só no manão. Amanhã não pode olhar. De bem que amanhã eu acho que não assisto os vídeos, né? Não. Ainda bem, ainda bem. A Damaris também não assiste nada. Eu posso... Ixi, posso fazer o que eu quiser nos vídeos que ela não assiste. Mas os filhos dela assistem, né? Daí, se eles virem entregados, ele fodeu. E aí, o que você tá aprontando aí, velho? Vou tentar tirar isso aqui. Na verdade, foi soldado. Não sei que carro que era isso aqui. Essa peça não tem nada a ver soldado aqui, que foi soldado. Tirar, cortar lá fora e colocar no lugar certinho. Entendi. Não dá perda de material, né? Qual que seria esse? Esse aqui é o pedal de acelerador. Ah, acelerador? Pedal de acelerador. Mas que nem você, não dá pra ser de carro. Que carro que é, no caso? Dopala. Mas ele é dopala mesmo ou foi adaptado? Não, esse aqui é dopala. Ah, dopala. Mas o porquê que tá assim, cara... Mesmo ladão? Acho que foi algum outro carro que veio que a gente viu que tava fora do... Foi adaptação, provavelmente. Fora do padrão, no caso, né? Fora do padrão. Mas dá pra arrumar a peça. Dá pra deixar o filé de volta. Tá certo. E aquela bichona velha? Qual bicha velha? Aquela bicha velha que trabalha aqui. Não, o Bruno é bicha mais ou menos, meio idade. Meio bicha. Meio bicha, é. Meio bicha. Ó, tô falando da bicha velha. Ah, bicha velha, tá. Acredito que foi passear um pouquinho. Pra variar, né? É. Viu, deixa eu te falar um negócio. Eu falei pro Bruno esse dia. Você sabe o que quer dizer chibungo? Não. O apelido... Chibungo é o apelido do cabelo. Sim. É ou é? Então, todo mundo chama ele de chibungo. E ele dá risada, hein? Chamou chibungo, ele responde. É ou não é? É. Chibungo. Aí, esses dias eu fui pesquisar o que significa chibungo. E eu descobri, cara. Eu contei pro Bruno, o Bruno se rachou da risada. Chibungo é um apelido usado pelo pessoal do... Agora eu não lembro se é do norte do país ou do nordeste. Pra chamar de viado, bichona, gay, gaysão. É chibungo. Então, pro pessoal lá do norte, norte, nordeste, enfim. É chibungo. Chibungo é gay. É viadão, é bichona. Por isso que quando a gente chama ele de chibungo, ele fica se abrindo tudo. Porque ele gosta. Ele gosta. Viadão. Viadão. Isso não é coisa da minha cabeça. Se você procurar no Google, você vai achar. Quem tiver assistindo e procura o que é chibungo, você vai ver. Chibungo é um apelido, né? Uma zoeira pra chamar alguém de gay. Bom saber. Conhecimento não quer demais, né? Então, você viu, né? É esse chibunguinho que eu falava. Não quer mais. Já acabei de abortar essa missão de ser chibungo. Chubaco, vou deixar você fazer o teu crampo aí. Vamos mostrar a carraiada pra turma aí. Já conversamos mais em sequência. Beleza? Com vontade aí. Então tá bom. Quem quiser, já aproveita e segue o nosso amigo Chubaca lá no Instagram. Oswaldo Portela Jr, né? É. E lá você vai ver não só os crampos que ele faz, a foto dos opalão. Então vai ver como é que você trata a banda. É uma segunda profissão ou é um hobby? Na verdade é aquela coisa. Eu sempre começo com o hobby, né? Mas se melhorar, continuar melhorando. Continuar aí tocando, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, às vezes a gente tem como hobby e acabar... Lá tem as paradas tuas também da banda lá, né? Tem, tem. Como é o canal da banda? No Caos. No Caos? No Caos. Tem página no Instagram também? Tem, tem página no Instagram. Eu toco guitarra. Guitarra não, mas a banda toca? Rock? Rock and roll. Rock and roll, então. Já viu, né? Procura lá no Caos no Instagram e o nosso amigo Chubaca também. É isso aí, bicho. Deixa eu mostrar pra vocês as caranguitas. São sempre aquelas, né? Elas vêm... Tipo aqui a Caverna do Dragão. Elas vêm e nunca mais vão embora. Né? Porque elas vêm, quando termina, olha, vai embora e volta. Porque quebrou. Nem sei se é. Eu já tô falando bosta, já. Mas vai... Esse aí tô acertado, né? Mas... É. Tem sempre que tá aí. Ó, esse aqui já tava por aqui. É sempre assim. Os carros vão e voltam. Por isso que tá sempre cheia a mecânica, né? Os carros vão e voltam. Olha só. Quem viu falando isso, acho que é verdade. Mas não é, né, cara? Tem muito carro aqui, né? Tipo, o meu próprio Opala. A gente fez uma mecânica do zero. Então, a hora que o carro começar a rodar, vai rodar um tempo e vai ter que voltar. Tá pra fazer um novo acerto. Fazer um novo ajuste. Né? Sempre alguma coisinha que tem que melhorar. Sempre dar algum chabuzinho, algum vazamento. Enfim, né? Tem que fazer regulagem de válvula de novo. Então, assim. É normal fazer os trampos e depois a galera voltar com os carros aí. Enfim. Já hoje eu comecei o Merchan e não terminei. Então, assim, ó. Tô escutando um brilho. Ah, é um helicóptero. Eu achei que era a Marajóia do cabelo. Enfim. Se você não conhece o Microforce, que é o de paraquedas e vídeosão. No Microforce tem vídeo todo santo dia, 11 horas da manhã. É o conteúdo mais versificado do YouTube, mano. Tem teste, tem acelero, dica de trânsito, dica de manutenção. Tem o Top 10, o vlogão, o react, o mecânico do barulho, né? Que são os quadros do canal. Projeto de carros amigos, dos inscritos. Os meus projetos. Hoje é esse opalão. Tá? Estamos montando turbo injetado. Tem a Maréia 5Tec. Vai ser turbão em 2025. Polo GT. E também o nosso golzão, que a gente montou turbão aí. Então, eu recomendo pra você que se inscreva no meu canal. Gente, não vai pagar nada por isso. Já vai dar aquela moralzinha e já acompanha a nossa caminhada aí. Beleza? Aproveita, segue o Chewbacca, como eu falei. Segue a banda dele. E segue a Cabelo Motors também, que você vai poder ver os trampos da pesada aí. Enfim. Algumas novidades, né? Esse caravão aqui, a gente tá quase no grau já. Acho que é do Felipo. Felipo? O Felipe já não... Eu sempre confundo o nome do camaradinho. Enfim. Também tem a combose do nosso amigo Lincoln, né? Que resolveu mexer no carro aí. Enfim. É isso aí, bicho. Aquelas duas bichas. A bicha nova e a bicha velha. Saíram. Cheguei. Quando eu cheguei pra gravar, já não tava mais aí. Na verdade, acho que o cabelo esqueceu. Que hoje era dia de gravação. Mas também nem culpa o cara, porque é tanta correria. Tanta loucuragem aqui, né? Eles acabam passando batido. Enfim. Mas é isso aí, bicho. Vocês viram como é que tá aí bastante carro. Espetam lá na correria deles lá. O Chubaco tá mexendo ali com o pedal do acelerador. O Gilberto também tá fazendo a combose ali. E é isso aí. Eu vou deixar os caras fazerem o trampo deles. E vou continuar gravando outros vídeos sobre outros assuntos. Mas eu aproveito o espaço aí. Quando o cabelo e o link chegar, a gente grava mais um episódio do Mecânica do Barulho. Beleza? Valeu pra quem vai ter aqui. Se não é inscrito, como eu falei, se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. E já deixa o like. Aliás, vou ter um papo sério aí. Galera que assiste Mecânica do Barulho. Vocês não estão deixando o like. Vocês não estão deixando o like. Aí vocês estão me fodendo. Por isso, você assiste o vídeo. O vídeo tem uma retenção boa. Sempre tem um público bem parecido. A galera que assiste. A quantidade de visualizações. E antes tinha bem mais likes. E agora os likes, ó. Aí o YouTube não vai recomendar pra outras pessoas. E a página, o canal não vai crescer nunca, né? Então, por favor, deixa o like de vocês aí. Se vocês continuarem me zoando sem deixar o like, nós vamos ter que encerrar esse quadro. Essa é a verdade. Beleza? Valeu pra quem veio ter aqui. Um forte abraço.